Fala rapaziada, tamo aqui rapaziada, pé de serra aí ó Brejo, não sei, tudo é brejo, ó Trovejo, trovão já, um trovão ali, parceiro falando rolo Um homem que ele chegou por ali, tomara que não venha oi Tem que ser a plena de rapaz ali pra baixo E nós tá aqui ó Aguardando o Java, Java porco Carreirão dos bichos ali ó Passa de barra da água ali ó E sobe pra lá ó Oxinho tá liso Bora ver o que que vai render Ih parece que ele está comendo a fruta dessa árvore aqui rapaziada Ó, tem umas frutinhas ali Não sei como é que é o nome desse trem Pra que ele está comendo A tranha tá aqui, visão do outro mundo tá aqui Deus abençoe, mas não vai molhar hoje É isso aí, tamo junto rapaziada O que render aí nós Mostra pra vocês aí, tamo junto Vem ali é um brejo Tem um lameirão desse lado, dá pra ver um pouco do claro lá Agora é pra baixo, tá bonito, apesar Tem uma cela que ficou sem ninguém hoje Rapaziada, lá no meio lá ó Mas lá tá top, viado Java porco, cê tá doido É isso aí Olha lá, o carreirão ali debaixo Sobe pra lá Sobe pra lá Vai soltar debaixo daquela galha lá É isso aí, tamo junto Valeu Hoje nós tá olhando Sobe em um thunder Dois gramas e vinte Modo porco ativado É isso aí, tamo junto Tempo com o massa dele pra chegar Tempo com o massa dele pra chegar Se pode quebrar um pouco, quebradita. Olha aí, rapaziada, ó, feito garantido, um ali, olha o outro lá, ó, top de linha, você é louco, deixa o like, rapaziada, deixa o like, mas nem 5 horas ainda, já tem dois garantidos, bora esperar o java porco agora, é nóis, valeu, ó, você tá doido, a emoção é grande demais, ó, olha lá, rapaziada, bico ali, morreu em cima, o outro saiu se batendo quieto lá, ó, olha lá, acho que correu mais dois, fala rapaziada aí, ó, meia horinha de espera, o que é que rendeu aí, um porquinho e um porcão, só balaço, hein, você tá doido, não vou mostrar muito que tá com sangue, 6,35, já não brinca não, viu, o servinho aqui tá linda, moçada, linda mesmo, nem sabia que esses catos tu tava comendo aqui, ó, só sabia que era o java porco, é isso aí, deixa aquele likezão aí, se inscreva no canal, olha como é que tá linda os bichos, carreirão deles lá, ele tava comendo um coquinho atrás de mim ali, rapaziada, ó, depois veio um, veio um, subiu pra lá, mas quando eu penso que não saiu um bem aqui, aí eu ralava nele, e é isso aí, o treperão é lá, atrás, entra ali, a máquina tá aqui, então é isso aí, se vocês gostam do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, é nóis, tamo junto, valeu, é isso aí moçada, ó, o que que rendeu aí, ó, esse aqui é grande, hein, velho, CD, esse porcão, hein, a máquina, aí sim, hein, chegou a hora, hein, rapaziada, ó, tomar uma cervejinha, limpar os bitelos, e é isso aí, tamo junto, é nóis, moçada, deixa o like, semana que vem tem mais, valeu, tá uma honra, né, que eu mereço, muito sofrimento pra tirar o bicho do mato, escuta, 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 aí um, escuta, meu, tá não escuta, pegou na cerveja, ó, ó, abre pra mim que eu tô ruim, ó, 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 essa é pra você, Nicolas, tamo junto, Tonzinho, como é que tá o sarapatazinho de porco aí? Rapaz, tá amargando. Fala, Chico, aí, Chico, sarapatazinho que Tonzinho tá fazendo aí pra nós, ó, no graal, no graal. Se você correr, não dá tempo, venha, 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 venha.